Olá pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como aplicar o botão perolado. É um botãozinho que dá um acabamento perfeito na sua carteirinha ou qualquer peça que você faça, tá vendo? Olha como fica uma gracinha, tá? Vou mostrar pra vocês como faz. Tem várias carteirinhas, tá? Com o botãozinho perolado. Agora eu vou mostrar pra vocês como podemos fazer. Olha que gracinha é essa. Vamos lá? Primeiro você pega a matriz do botão que vai encaixar o botão perolado. Você vai encaixar ele aqui de cabeça pra baixo e você vem aqui e coloca no seu balancinho. Pode apertar, tá? E aí você vem com essa outra parte aqui da matriz, tá? Encaixa uma parte do botãozinho, tá vendo? Encaixou a parte do botãozinho, você vai vir aqui e vai botar no seu balancinho, né? Ó, enroscou, nada demais, tá? O botão perolado, ele tem uma matriz específica, tá, pessoal? Não pode ser qualquer matriz pra botar o botão perolado. Ele tem, você pode ver, que ele protege a pérola, tá? Você vê que ele tem uma cavidadezinha, tá? E protege. Então essa pérolazinha entra e não vai quebrar, tá? Tem que ser específico. A própria matriz do botão perolado. Então como ele aplica? Aí você vai vir aqui, ó, peguei um tecidinho, né, qualquer, aqui eu já apliquei todo na peça, tá? Como vocês podem ver. Vou botar aqui num tecidinho. Você vem aqui, ó, aplica. Pronto, ó, tá aplicado. Voltou, pronto, ó. Seu botãozinho já tá aplicado na peça, tá? Ó, não solta, ficou bem firme. Agora vamos botar a outra parte desse botão, tá? A outra parte é essa partezinha aqui, ó, de dentro. Tá vendo? Do arinho. Como você faz? Você vai tirar essa matriz. Vamos trocar as duas matrizes. Ela vem com um joguinho com quatro, tá? Esse joguinho aqui que você vai botar essas quatro pecinhas igual tá aqui na bolsinha. Vamos lá? Então você vem aqui. Essa partezinha aqui, que vai encaixar nessa outra partezinha aqui, ó. Você vem aqui em cima. Você vai botar nessa posição aqui, ó. E essa parte do aro aberto, tá? Fica pra fora. A parte do aro fechado fica pra dentro. Você vem aqui, ó. Porque essa partezinha aqui, ela tem que encaixar na estrelinha. Tá vendo a estrelinha aqui? Isso aí. Vamos lá? E essa parte da estrelinha, ó, vem pra cá. Tá? Ela vai encaixar nessa matriz aqui, ó. Isso aqui é uma matriz que pega aqui embaixo. Aí você vem, ó, com essa partezinha aqui. Parece uma coroa. Encaixa a coroa aqui. Encaixou. Vem aqui. Parafusa. Coloca a parte de cima. Pronto. Aí você vai vir, ó. Aplica ela aqui. Você vai ver aqui uma. Pronto. Já firmou, ó. Encaixou. Aí agora você pode fechar seu botãozinho. De um lado ficou um. De um lado ficou outro. Esse daqui é o trabalhozinho, ó. Com o botãozinho perolado. Tá bom? Esse botão perolado existe no aro dourado e prateado. Tá bom? Lá no nosso site tem. Tem dois tamanhos. Pequenininho e grande.